Agora sim, como o Combinado já está aqui nos nossos estúdios, a Mina Abreu já veio com as notícias da Metrópole mais cedo e agora as notícias do Legislativo, então boa tarde Mina e ontem nós tivemos as reuniões extraordinárias. Isso mesmo, boa tarde, boa tarde a você aí de casa. Ontem nós tivemos a aprovação de um projeto em segunda discussão, ou seja, agora vai ser encaminhado para a sanção do prefeito, o que trata justamente da dispensa do uso da máscara para as pessoas com transtorno do espectro autista. A medida também atinge as pessoas com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras que impeçam as pessoas de fazerem esse uso da máscara. Então agora a gente vai aguardar aí a sanção para que essa norma passe a valer aqui na cidade de Campinas. Lembrando que a gente tem esse sistema de multa, Gabriel, hoje quem for pego sem máscara na rua paga uma multa de R$ 100 ou uma cesta básica, multa que deve ser paga em até cinco dias. Além disso, nós tivemos também a votação de um outro projeto que agora exige, então, que no processo licitatório dos veículos da Guarda Municipal de Campinas tenha a previsão, então, de que essas viaturas recebam a blindagem. Então aí as viaturas, tanto do serviço tático e também da Guarda Comum, que todas as viaturas tenham aí a blindagem em Campinas. Nós tínhamos a previsão da votação de um projeto enviado pelo Executivo que trata aí da questão da prorrogação do prazo de trabalho de 348 profissionais que hoje atuam na saúde. No entanto, a pedido do líder de governo na Câmara, essa matéria foi retirada de pauta, então ela provavelmente será analisada na próxima quinta-feira. E esse é o resultado e você pode conferir também o resultado completo no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.lege.br. Está aí na sua tela, você tem todas as informações no site do Legislativo em relação às notícias dos vereadores, os projetos, a agenda da Câmara. Para você ficar muito bem informado e o site está na sua tela, campinas.sp.lege.br. Certo, Mirna? Certo. E falando em agenda da Câmara, hoje nós temos aqui um evento que, na verdade, é a reunião extraordinária da Comissão de Política Social e Saúde, que hoje vai discutir questões relacionadas ao atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde e também as ações de reintegração de posse em tempos de pandemia. Lembrando que a gente fala sempre dessa comissão voltada à área da saúde, mas ela tem um nome, gente, Comissão de Política Social. Por isso que ela também pode abordar temas como este, que tratam aí da reintegração de posse de algumas áreas. Essa reunião será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e você pode participar mandando a sua sugestão ou a sua opinião através do e-mail comunicacão.campinas.sp.lege.br ou ainda pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 978293776. E eu vou continuar com a agenda porque semana que vem nós temos muitos eventos aqui, audiências públicas. Já na segunda-feira a gente tem aí, a partir das duas e meia da tarde, a reunião extraordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, nós temos a partir das duas e meia, essa reunião que vai falar aí sobre um projeto chamado Projeto KB2, Olhos que Guiam, com um palestrante chamado Almir Martelli. Então essa reunião extraordinária vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e é claro, como nossa programação, terá aí a interpretação em Libras. Já na terça-feira, logo de manhã, a partir das nove e meia, nós temos a 18ª audiência pública. Essa 18ª audiência será presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento com a demonstração da Prefeitura e avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2020. Lembrando que essa é uma audiência pública, Gabriel, que atende a lei de responsabilidade. Então pela lei de responsabilidade fiscal, a cada quatro meses o Executivo deve ir ao Legislativo fazer essa prestação de contas. E na quarta-feira nós teremos inúmeras audiências públicas cedinho, logo a partir das nove e meia da manhã. Isso mesmo, a partir das nove e meia, na quarta-feira, teremos cinco audiências públicas. Cada uma vai discutir um projeto e nós vamos falar agora quais são eles. Lembrando que todas as cinco audiências públicas serão presididas pela Comissão de Constituição e Legalidade. Ou seja, essa comissão, ela é a que dá o primeiro parecer a cada um dos projetos que tramitam aqui na casa. Ou seja, primeiro as matérias que precisam passar pela audiência são aí presididas por essa comissão. Nós vamos falar do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da regularização de imóveis urbanos de domínio do município, mas que hoje estão ocupados por organizações religiosas para suas atividades em áreas verdes ou institucionais. Temos ainda um outro projeto que trata aí de alteração no plano diretor estratégico. Um segundo também trata-se de alteração no plano diretor estratégico. É um PLC, projeto de lei complementar, e por isso aí a gente tem essa necessidade de ter audiência pública. Aí já na 22ª audiência pública, nós vamos tratar aí também de um projeto do Executivo que trata de uma alteração, na verdade disciplina, o empreendimento habitacional de interesse social, COAB. Nós tivemos já na Câmara Municipal uma aprovação de lei que trata desses empreendimentos habitacionais de interesse social, que hoje a gente tinha antigamente algumas áreas. Hoje praticamente todas as áreas da cidade, eu não sei se você lembra, Gabriel, a gente teve aqui inclusive Sousas, Barão Geraldo também pode receber habitações de interesse social. Então agora a gente vai ter a regulamentação disso, disciplinando como serão essas construções aqui nessas áreas de interesse social e por fim um projeto de autoria aqui do Legislativo que trata de uma mudança no regimento interno da Câmara. Essa mudança é na verdade o quê? Hoje nós temos as matérias que precisam passar por audiência e essa mudança exige que as matérias relacionadas à matéria tributária, ou seja, tudo que seja em relação a assuntos tributários de Campinas, passem por pelo menos uma audiência pública. Tudo isso transmitido pela TV Câmara Campinas a partir das 9h30 da manhã, na quarta-feira, dia 30 de setembro. Informações completas aqui em as notícias do Legislativo, tudo o que acontece na Câmara a mina já trouxe para a gente. Muito obrigado pelas informações.